O vídeo de hoje tem um oferecimento do hidromel Philip Mead. Como hidromel é uma bebida que eu aprecio bastante, aí eu decidi fazer uma parceria com o pessoal do Philip Mead e garantir meu estoque, né? Então vamos lá falar um pouquinho do hidromel e como que é a neurociência por trás do sommelier dessas bebidas. O hidromel é conhecido como a bebida dos deuses. Isso se deve principalmente à presença dele em histórias mitológicas. Por exemplo, na mitologia nórdica, Odin rouba o hidromel de um gigante e a bebida era capaz de fornecer o dom da sabedoria e da poesia para aqueles que a tomassem. O imaginário popular é alimentado não apenas por mitos como esse, mas também pela presença do hidromel em obras de fantasia, como O Senhor dos Anéis, Game of Thrones e Harry Potter. As ficções ajudaram a impulsionar o consumo de bebida nos últimos anos. E muitas pessoas a conheceram recentemente, provavelmente assistindo o Flow Podcast, e passaram a querer saber mais sobre a bebida. No vídeo de hoje, nós vamos falar se é possível que qualquer um desenvolva um paladar apurado para degustar o hidromel. E veremos se a degustação pode alterar o cérebro e quais podem ser as diferenças cerebrais e fisiológicas entre as pessoas capazes ou não de apreciar bebidas alcoólicas. Um fator que contribui para fornecer uma visão quase mitológica por trás do hidromel é a sua idade, sendo que o primeiro registro escrito se trata de livros sagrados hinduístas, datados de mais de mil anos antes de Cristo. Mas é provável que a bebida seja muito mais antiga. Em 2004, uma cerâmica encontrada na China, datada de 7 mil antes de Cristo, foi estudada por arqueólogos e a análise química revelou vestígios de líquido alcoólico fermentado à base de arroz, frutas e mel. Pode ser que o recipiente guardava vinho, cerveja e hidromel. Ou até mesmo a mistura das três bebidas. E o que levou à hipótese de que se tratava de hidromel foi justamente a composição, já que ele é feito a partir da fermentação de uma solução diluída em mel, de tal forma que o teor alcoólico vai variar entre 4% e 14%. E é claro que o sabor de cada hidromel vai ser diferente, principalmente devido a outros ingredientes que podem ser adicionados, adicionados, como temperos, ervas, maçãs e outras frutas, inclusive pimenta. E assim como o vinho, o hidromel pode envelhecer por vários anos, o que acaba adicionando novas camadas no sabor. Por causa dessa multiplicidade, é totalmente possível que as pessoas desenvolvam o seu paladar para identificar nuances na variação do gosto da bebida, assim como os sommeliers de vinho. E vamos falar aqui de como que isso é possível e o que acontece no cérebro de pessoas que refinam sua percepção das bebidas alcoólicas. Agora, antes disso, é importante a gente fazer duas observações. Lembre-se que consumo de álcool deve ser feito de forma moderada e por pessoas que podem consumi-lo. Então, se você é menor de idade, se você está grávida, se você utiliza algum remédio com o qual o álcool tem interação, lembre-se de se abster de bebidas alcoólicas. A segunda observação é que, infelizmente, nós não encontramos estudos feitos com degustadores de hidromel. Por outro lado, existem vários estudos que utilizaram sommeliers de vinhos como participantes. Então, a gente vai se embasar nesses estudos. E é bom lembrar que são bebidas e contextos diferentes. E por causa disso, os resultados poderiam não ser idênticos, caso os estudos fossem feitos com hidromel. Mas, por se tratar de um processo semelhante de refinamento do paladar, podemos imaginar que algo muito parecido aconteceria nos dois casos. Mas vamos lá. Talvez você esteja se perguntando por que escolhemos falar de diferenças no cérebro e não de diferenças na percepção olfativa ou gustativa. A verdade é a seguinte. Os sommeliers não detectam gostos e odores em uma concentração maior do que o leigo. É claro que existe uma variação da percepção de uma pessoa para outra. Mas não é isso que define quem vai ser ou não vai ser um bom sommelier. O que realmente acontece é que os experts desenvolvem habilidades cognitivas que eles vão utilizar para classificar a mesma informação sensorial que outras pessoas recebem. Imagine, por exemplo, um músico profissional. Se você tocar um acorde, ele vai ser capaz de dizer se esse é um acorde maior, um acorde menor. Mas não é porque ele ouve os sons mais nitidamente. E sim porque ele treinou as suas habilidades cognitivas para distinguir as notas que são tocadas. Ou seja, a habilidade de identificação dos sommeliers depende de um vasto repertório. E de muito treino para distinguir as nuances dos sabores das bebidas. Dessa forma, eles são capazes de identificar, categorizar e de lembrar facilmente os diferentes gostos e cheiros que são determinados pelos tipos de uvas e pelos processos pelos quais os vinhos são produzidos. A prática é acompanhada não só da degustação, mas também do desenvolvimento de um vocabulário extenso. Sendo que existem cerca de 500 jargões para descrever o sabor dos componentes do vinho. Bem como a textura no interior da boca. Inclusive, o psicólogo e vinicultor Frederic Brochat investigou o uso de palavras por parte de degustadores. E ele obteve as seguintes descobertas. O vocabulário se altera com o tipo de vinho, com a cor do vinho, com o gosto pessoal do expert. E as palavras mudam de um profissional para o outro. Note como que a experiência do avaliador influencia muito na maneira como o vinho vai ser julgado. E foi isso que levou o filósofo Barry Smith a propor que a avaliação de um sommelier é sempre um julgamento de sua própria percepção e não um julgamento do vinho em si. Note a diferença. Não é que o vinho por si só tenha uma característica intrínseca que será avaliado por todos da mesma forma. Mas na verdade a avaliação é o resultado da interação entre aquele sommelier e o vinho que foi provado. Então nós demos essa volta toda para dizer que qualquer um pode aprimorar a sua percepção do que está bebendo. Quanto ao assunto do vídeo de hoje, qualquer pessoa pode desenvolver a sua capacidade para identificar as variações de um hidromel para o outro de maneira a encontrar o que lhe satisfaz mais. No final do vídeo nós vamos falar como que isso pode ser feito. Mas antes disso, vamos dar uma olhada em quais são as mudanças observadas no cérebro quando comparamos leigos e pessoas experientes na degustação. Em um estudo realizado em 2005, pesquisadores do Laboratório de Neuroimagem Funcional da Fundação Santa Lúcia em Roma compararam a atividade cerebral de sete sommeliers profissionais e sete pessoas leigas enquanto bebiam vinho. Vale dizer que as pessoas desse segundo grupo tinham características parecidas com as do outro. Por exemplo, idade, sexo. E os participantes dos dois grupos foram orientados a fazer duas coisas. Identificar o vinho e formar um julgamento crítico sobre ele. E dizer se a percepção do gosto era mais forte quando a bebida estava na boca ou imediatamente após a deglutição. E quais foram os resultados? Algumas regiões do cérebro associadas com a percepção do paladar, como a ínsula e o córtex órbito frontal, estavam ativas nos dois grupos durante a fase em que o vinho estava na boca. Mas houve uma região que se ativou somente no grupo de sommeliers, que foi em uma interseção das áreas amígdala e hipocampo. Essa região, entre as duas áreas, está associada à motivação e à memória. O que sugere que os sommeliers se sentiam mais inclinados a realizar a degustação e o reconhecimento do vinho nesse primeiro momento. E curiosamente, depois da deglutição, essa área também ficou ativada nos leigos. Mas apenas no hemisfério direito do cérebro. Enquanto a ativação se deu nos dois lados para os expertes. Também nessa segunda fase, apenas os sommeliers apresentaram a ativação do córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo. Que é uma região importante para o planejamento e o uso de estratégias. Isso indica que os degustadores experientes se utilizam de estratégias únicas para o julgamento e para a análise dos vinhos. Um outro estudo de 2016, publicado por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos e do Canadá, teve como participante Masters Sommeliers, que se trata do grau mais alto que alguém da área pode alcançar. Para uma pessoa atingir esse título, ela deve passar por quatro níveis de avaliação. Sendo que a última envolve três fases. Teoria do vinho, decora do serviço e degustação. Em geral, os experts levam anos até chegar no último nível, no qual três mestres avaliam as descrições que a pessoa faz do vinho. Para você ter uma ideia, 97% das tentativas de obtenção do título de Masters Sommelier acabam em reprovação. Então não é à toa que desde a criação desse título, em 1977 até 2018, apenas 274 pessoas têm alcançado esse posto. Ou seja, o estudo utilizou as pessoas mais especialistas do mundo da área de degustação de vinhos. Mais precisamente, três dessas pessoas. Além dos profissionais, 13 leigos também tiveram seus cérebros analisados, enquanto realizavam uma variedade de testes. E assim como no estudo anterior, os leigos eram próximos aos profissionais, em termos de idade e de sexo. As análises estruturais revelaram que os sommeliers tinham maiores espessuras em certas áreas do cérebro, como a já citada ínsula do lado direito e o também citado hipocampo do lado esquerdo. Além disso, eles também exibiam volumes maiores em uma região conhecida como córtex entorrinal, associada com a formação de memórias. O estudo encontrou que quanto maior o tempo que o sommelier tinha de profissão, maior tendia a ser a espessura da parte direita dessa área. O achado chamou a atenção dos cientistas, porque essa região tende a ser uma das primeiras a serem atingidas em doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Ainda cedo para dizer se essa diferença poderia significar que o sommelier teria uma proteção contra essas doenças. Mas, sem dúvida, é um resultado que merece mais investigação. Bom, mas a boa notícia é que você não precisa ser um profissional para ser capaz de iniciar a identificação de diversos sabores. Se os achados feitos com apreciação do vinho forem semelhantes para o hidromel, a prática pode fazer a sua percepção, ou mais precisamente, seu cérebro, se refinar. E para isso você pode começar esse processo com algumas ações. Por exemplo, ao experimentar a bebida, tente analisar os sabores e tente pensar em palavras que você poderia usar para descrevê-los. Você pode anotar essas palavras para usá-las como referência para uma experiência futura. Daí é só repetir esses passos quando for consumir a bebida. A parte boa é que quanto mais você se exercitar, maior se tornará a sua habilidade como degustador. E dessa maneira poderá desfrutar de todas as variações que nos fornece a famosa bebida dos deuses. E olha só, degustar não enche a cara não, beleza? E aí, o que que achou sobre a neurociência dessa percepção gustativa de sommeliers? Já experimentou, hidromel? Qual que é a sua bebida favorita? Lembre-se de beber com moderação e deixar seu comentário. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma